Paribenteiro, virada impossível em segundo, lá por dentro, Royal Victory tenta a terceira, cruza uma faixa final, primeiro para Descolado, segundo para Virada Impossível, depois Ikebelo, Royal Victory, Thelma, Valens, Giltown, Energia Pura e por último Amish, o resultado do sétimo pari, o que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabba, não sei.